Música Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver, disseram a Jesus e ele. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Não basta ler a palavra de Deus, não basta ouvi-la, meditá-la, não basta saber de cor algumas passagens e nem mesmo basta rezar a palavra. Tudo isso é importante, mas é decisivo colocá-la em prática. Então não deixe que a preocupação com sua família azede o seu dia, que o cansaço seja a causa da sua irritabilidade, que o egoísmo complique o relacionamento com as pessoas. Imagine como seria bonito se a motivação de tudo na sua vida fosse a palavra de Deus. Música 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 Música